Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, também queremos dar as boas-vindas e uma boa noite aos irmãos que nos acompanham a transmissão pelo Facebook e o Youtube aqui da paróquia de Santa Rita de Cássia e também da província São Nicolau. A vida consagrada é um dom de Deus para a igreja, desde o começo do cristianismo mulheres e homens consagravam sua vida a Deus e se dedicavam a oração, ao estudo da palavra e ao serviço da igreja. A ordem dos frades agostinianos recoletos fazem parte da vida consagrada da igreja. Homens que deixam sua terra, família e amigos para consagrar-se a Jesus Cristo e segundo o exemplo de Santo Agostinho, vivem em comunidade com uma só alma e um só coração dirigidos para Deus. Nesta Eucaristia, como povo de Deus, vamos celebrar o rito da profissão solene do nosso irmão Frei Jesus. Jesus Emmanuel Mendonça Ledesma nasceu em 25 de dezembro de 1992 em Dolores Hidalgo, Guanajuato, no México, de uma família simples, católica e muito devota de Nossa Senhora de Guadalupe. Entrou no seminário São Pio X aos 15 anos e aos 18 foi ao postulantado estudar filosofia. No ano de 2014, ingressou no noviciado em Monte Agudo, Navarra, na Espanha e professou como religioso em 8 de agosto de 2015. Durante 4 anos, se aprofundou no estudo da teologia e concluiu no ano de 2019. Neste mesmo ano, foi destinado para o ano de integração pastoral e comunitária na paróquia de Santa Rita de Cássia, em Manaus. Hoje, ele vem fazer sua consagração perpétua a Deus na presença da comunidade aqui congregada, por meio da profissão dos votos de castidade, pobreza e obediência, na ordem dos agostinianos recoletos. A consagração a Deus é a resposta ao amor de Cristo Virgem, pobre e obediente até sua morte de cruz. Assim, a consagração deste nosso irmão é prova de amor e sinal de entrega total a ele, seguindo e imitando a Cristo de maneira livre e radical. Peçamos a Deus que derrame sua graça sobre ele, para que possa viver sua entrega com fidelidade e amor. Iniciemos nossa celebração cantando. Tu és minha vida, outro Deus não há, tu és minha estrada, a minha verdade, em tua palavra, eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, filho eterno e santo, homem como nós, tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há, tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos separará, nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás. Tu me livrarás e no teu perdão viverei. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra, eu caminharei. Enquanto eu viver e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no reino de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás e no teu perdão viverei. Boa noite para todos. Boa noite. Que bom estarmos juntos para celebrar esta festa, esta ocaricia. Quero apresentar e agradecer a presença de nosso irmão Frei Jesus. Bem-vindo a esta celebração. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Bem forte. Nós temos a graça de ter a presença da mãe de Jesus, dona Cidronia, da irmã de Jesus, Leite, da irmã da membrana e da sobrina Jimena. Vamos dar uma salva de palmas para elas. Bem forte. Nós também queremos agradecer a presença dos presbíteros, não é? Conhecidos. O Frei Peralta, que ele vem da Prelasia de Lábrea. Aí temos também o Frei Diego, que está aqui nesta comunidade. e o Diácono Nelson. Bem-vindos. Uma salva de palmas para ele. Nós temos também aqui a presença das irmãs, não é? Que vem, moram em Tapauá, moram aqui em Manaus. Bem-vindas, irmãs, nesta celebração. Uma salva de palmas para as irmãs. Também quero dar as boas-vindas, especialmente aquelas pessoas que estão nos seguindo pelas redes sociais. Tem alguns lá na Espanha, é muito tarde, uma hora da manhã. Bem-vindos também. Outros estão no México, outros na Inglaterra. Bem-vindos todos para esta celebração. Vamos dar para eles também uma salva de palmas. Aplausos E todos vocês que estão aqui presentes, não é? Nesta celebração, também vamos nos dar uma salva de palmas de bem-vindas. Feitas as apresentações, iniciamos invocando o nome do Senhor que está aqui no meio de nós. Iniciamos cantando. Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Em nome do Filho Para louvar e agradecer Vem dizer, adorar Estamos aqui, Senhor Ao Teu discurso Para louvar e agradecer Vem dizer, adorar Te aclamar Deus trino de amor Queremos também pedir ao Senhor A Sua graça, o Seu perdão Vamos dar uma olhada na nossa vida E na nossa caminhada, gente Às vezes não fazemos a vontade do Senhor Pedimos a Sua bênção A Sua misericordia Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Vem dizer, adorar Vem dizer, adorar Vem dizer, adorar Piedade 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 Voz de anjo, voz de arcanjo, voz de querubim, só sei que uma criança lhe tratava assim. Voz de anjo, voz de arcanjo, voz de querubim, só sei que uma criança lhe tratava assim. Tomelê, Tomelê, a voz de Deus chamava o filho à conversão. Tomelê, Tomelê, a voz de Deus chamava o filho à conversão. Tomelê, Tomelê, a voz de arcanjo, voz de querubim, só sei que uma criança lhe tratava assim. Tomelê, Tomelê, a voz de arcanjo, voz de querubim, só sei que uma criança lhe tratava assim. Tomelê, Tomelê, a voz de Deus chamava o filho à conversão. Tomelê, Tomelê, a voz de Deus chamava o filho à conversão. Primeira leitura do livro do ato dos apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao Seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor. Quão amável o Senhor é vossa casa, ó Senhor Deus do Universo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor Deus do Universo. Paranelis os que habitam vossa casa, ó Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor Deus do Universo. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor Deus do Universo. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor Deus do Universo. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor Deus do Universo. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor Deus do Universo. Felizes os que habitam vossa casa, ó Senhor Deus do Universo. Senhor Leitura da carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, diante de Deus e de Cristo Jesus Que há de vir a julgar os vivos e os mortos E em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino Eu te peço com insistência Proclama a palavra Insiste oportuna ou importunamente Argumenta, repreende, aconselha Com toda paciência e doutrina Pois via chegar o tempo em que não suportarão a sã doutrina Mas, com o prurido da curiosidade nos ouvidos Se rendarão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos E assim, deixando de ouvir a verdade Se desviarão para as fábulas Tu, porém, mostra vigilância em tudo Suporta o sofrimento Despenha o teu serviço De pregador do Evangelho Cumpre com perfeição o teu ministério Se sóbrio Quanto a mim Eu já estou para ser derramado em sacrifício Aproxima-se o momento de minha partida Combati o bom combate Completei a corrida Guardei a fé Agora está reservada para mim a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos que esperam com amor A sua manifestação gloriosa Palavra do Senhor Graças a Deus Com grande alegria Vamos aclamar o Santo Evangelho Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eis o dia do Senhor Alegres deles o temos Que nos salve e imploremos Alegres deles o temos Alegres deles o temos Alegres deles o temos Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor! No dia seguinte, João estava de novo com dois discípulos. Vendo o que Jesus vinha passando, apontou. Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Jesus virou-se para trás e vendo quem seguia, perguntou. O que vocês estão procurando? Eles disseram. Rabi, que quer dizer mestre. Mestre, onde moras? Jesus respondeu. Venham e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava. E começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Era mais ou menos quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão e lhe disse. Nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André apresentou Simão a Jesus. E Jesus olhou bem para Simão e disse. Você é Simão, filho de João. Você vai se chamar Cefas. Que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Neste momento, iniciamos o rito da profissão solene, através do qual Frei Jesus faz publicamente sua consagração a Deus por meio dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. Acompanhemos em silêncio e oração. Queira aproximar-se. O que deseja fazer a profissão solene. Frei Jesus Emmanuel Mendoza Ledesma. Presente. Caríssimo Frei Jesus. O momento de fazer vossa profissão solene. Durante os últimos anos, vós experimentaste o sumoso modo de viver, sendo em tudo comum de nós. Agora convém eleger um dos dois caminhos. Vós. Ou voltar às coisas do mundo e deixar de ser Frei. Ou renunciar ao mundo para sempre dedicar-se a Deus e obrigar-se às leis de nossa ordem dos Freios Agostinianos Recoletos. Se permanecer em conosco, deves consagrar-te a Deus até a morte. Viver em castidade na terra como os anjos e bem-aventurados do céu. Não ter, não possuir, não desejar nada de próprio e obedecer com amor aos superiores. Crê, irmão, que com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo poderás cumprir estes votos e obrigar-te às leis e constituições da nossa ordem? Assim o espero pela misericórdia de Deus. Cremos que Deus, nosso Senhor, lhe concedeu sua misericórdia quando lhe inspirou o propósito de perseverar até a morte na ordem dos Agostinianos Recoletos. Ao admitir-o na profissão solene, o fazemos com alegria. O Senhor que iniciou em vós sua obra o leve-lhe mesmo até o fim. Amém. Amém. Todos dizem graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Todos permanecem sentados. Neste momento, Frei Juan Cruz, superior da comunidade e delegada do Padre Provincial. Eu estava no interior, numa comunidade do interior, já faz anos. E aí eu estava falando com um grupo de jovens. Estávamos lá na praça e uma jovem me disse, o Senhor é subino. E disse assim, o Senhor é irmão de vaca. Mas como que é isso? Aí ele disse, o Senhor não convida a gente para comer pizza. E eu digo, mas eu não tenho grana, não. Eu sou pobre. E certamente no interior, naquele tempo, a gente não tinha quase nada mesmo. Eu tenho voto de pobreza. Mas eles não entendiam. E disse, não, o outro Frei, ele convida a gente. Ele convida a pizza. ele convida a bolacha recheada. Ele é bonzinho. Muito bem. Mal sabia nos jovens que outro Frei era muito amigo do prefeito. E o prefeito dava grana para ele. Frei Jesus, você vai fazer o voto de pobreza. E o voto de pobreza é ser pobre. Radicalmente. Se eu pergunto para a Assembleia se o Frei Jesus é pobre, aí não sei o que eles diriam. mas certamente nós, quando fazemos o voto de pobreza, é para ser pobre mesmo. Olha, o que eu falei antes, não ter, não possuir, nem desejar. as vezes na vida religiosa pode acontecer assim, né, que vem jovens na vida religiosa e de repente parece que ser religioso é subir de categoria, ter categoria, ter status. Aquilo dá cinco eço, né, ter casa, ter comida, ter uma cocinheira que faz a comida, ter carro e ter conta corrente. É isso no ser religioso. Por isso que eu gostaria que você fosse na pobreza absoluta, como Jesus. Que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. e assim você certamente será feliz. Jesus, também você vai fazer o voto de obediência. Quizás seja o voto mais complicado. Porque se eu pergunto para você agora, olha, se o prior provincial enviar você agora para Monteagudo, lá na Espanha você iria? Agora. Com muita dor mas vai, né? Às vezes acontece que com o passo do tempo, esse mesmo ardor de com muita dor mas vou, depois aí é difícil. mas quando você faz o voto de obediência e colocar nas mãos do superior a vontade de Deus e não é outra coisa que seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo quando ele estava mesmo para morrer na cruz disse ao pai pai afasta de mim este cálice mas não se faça a tua vontade faça-se a tua vontade e não a minha vontade então na obediência também não dá forma radical imitando Jesus seja radical na sua consagração o Frei Jesus também vai fazer o voto de castidade o que significa isso Jesus Frei Jesus na sua vida o que significa fazer o voto de castidade no mundo em que falamos esse negócio de castidade por que que faz o voto de castidade olha o voto de castidade porque igual que os outros votos formam parte de um não se pode entender o voto de pobreza de obediência e de castidade Jesus vai juntos porque foi assim como Jesus viveu foi assim como Jesus agiu na vida e eu estou tentando seguir ele quero ser outro Cristo para as pessoas e ter um coração que seja para todos não um coração egoísta não um coração individual sino um coração onde possam entrar todos aqueles que querem conhecer Jesus e me deixar também conhecer Jesus em eles Jesus você é um privilegiado porque o Senhor que te chamou e ele que está chamando nós temos escutado no evangelho como João ele se lembra da hora quando foi chamado pelo Senhor e certamente não sei na hora que você vai fazer os votos mas esse chamado que deve ser o fundamental na tua vida estar com o Senhor viver com o Senhor aí o João chega chama o Senhor e onde moras e ele vai junto com Jesus muito contente e vi que você cantou o Salmo né felizes os que habitam em vossa casa e é por aí né você está dizendo que é melhor morar na casa do Senhor do que hospedar se com dos malvados e no Senhor que você vai encontrar o seu refúgio às vezes parece que a gente vai renunciar a muita coisa pobreza castidade obediência mas encontramos tudo no Senhor encontramos tudo na presença de Deus porque ele nos dá tudo o que nós precisamos e certamente o Senhor te chamou para ser profeta aqui no meio da comunidade nós estamos este ano falando que somos profetas esta paróquia está caminhando por aqui durante este ano e acredito Jesus que na tua profissão religiosa você profeta no meio do povo e profeta é uma pessoa que anuncia o evangelho mas ao mesmo tempo denuncia essa injustiça a função da vida religiosa dentro da nossa estrutura dentro do nosso da nossa cidade dentro do nosso país é isso denunciar o que está errado isso às vezes pode trazer problemas isso às vezes pode trazer perseguição crítica mas eu te animo que sejas corajoso como Jesus Jesus é profeta no meio do povo não é isso que você diz que é seguir Jesus e seguir Jesus significa isso e uma das coisas que acredito que seja importante para seguir Jesus e para continuar firme na fé é estar com Jesus primeira leitura nós vemos essa primeira comunidade cristã o ideal de Santo Agostinho aqueles que se converteram perseveravam na oração momentos de estar com o Senhor ao longo da tua vida tenha certeza de que somente com momentos de oração você vai caminhar para a frente às vezes até você pode encontrar e dizer eu não vou para a oração porque eu estou fazendo não sei que pastoral trabalhando não se engane não nós agostiniano recoleto somos homens ou temos que ser homens de oração é uma ordem contemplativa temos muitos momentos de oração quando a gente deixa de orar aí fica de orelha em pé porque alguma coisa está indo mal irmãos e irmãs nós estamos também nesta eucaricia que do mesmo jeito que perseverava nos primeiros cristãos nós vamos rezar pelo nosso irmão Frei Jesus para que o Senhor sempre acompanhe e ilumine de a sua força e para que também nós tenhamos a Jesus como aquele consagrado aquele que se entrega nós não estamos celebrando outra coisa mas a entrega de Jesus o corpo entregado totalmente que ele é capaz de dar a vida que também seja este teu caminho um corpo entregado você entregado totalmente a Deus e aos irmãos amém neste momento Frei João Cruz delegado do Padre Provincial receberá a profissão de fé do Frei Jesus e fará receber o interrogatório Frei Jesus responderá sobre as suas intenções e disponibilidade caríssimo irmão Frei Jesus já que pelo batismo morrestes para o pecado e estás consagrado para o Senhor queres queres consagrar-te mais intimamente a Deus através da profissão solene sim quero queres com a graça de Deus observar sempre a castidade perfeita a obediência a exemplo queres sobre o impulso fiquem de pé Pai todo poderoso para que derrame sua bênção sobre este vosso servo que foi chamado ao perfeito seguimento de Cristo e confirme piedosamente no santo propósito Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Mãe e Deus, roga e adeus por nós Ó Virgem Imaculada, roga e adeus por nós Senhora Aparecida, roga e adeus por nós Das flores, Mãe amada, roga e adeus por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Ó anjos do Senhor Rogai a Deus por nós Miguel e Rafael Rogai a Deus por nós De Deus os mensageiros Rogai a Deus por nós Arcanjo Gabriel Rogai a Deus por nós Rogai por nós Rogai por nós Santana e São Joaquim Rogai a Deus por nós Isabel e Zacarias Rogai a Deus por nós Jovem e São João Rogai a Deus por nós Rogai a Deus por nós Esposo de Maria Rogai a Deus por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós São Pedro e São Paulo Rogai a Deus por nós São João e São Mateus Rogai a Deus por nós São Marcos e São Lucas Rogai a Deus por nós São João da Sadeu Rogai a Deus por nós Rogai por nós Rogai a Deus Santa Cecília e Santa Luzia Rogai a Deus por nós São Francisco Rogai a Deus por nós Santo Antônio de Paguá Rogai a Deus por nós Santo Inácio de Antioquia Rogai a Deus Rogai a Deus por nós Rogai a Deus lhe Rogai a Deus por nós Santo Inácio de Antioquia Rogai a Deus por nós Rogai a Deus por nós São Francisco Xavier Rogai a Deus por nós Santa Mônica Rogai a Deus por nós Nosso Pai Santo Agostinho, rogai a Deus por nós, Santo Zalipio e Pocídio, rogai a Deus por nós, rogai por nós, rogai por nós. Santo Ambrósio, rogai a Deus por nós, São Nicolau de Tolentino, rogai a Deus por nós, Santa Clara de Montefalco, rogai a Deus por nós, Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, São João de Sácuim, rogai a Deus por nós, Santo Domaz de Vila Nova, rogai a Deus por nós, São João e Sôni, rogai a Deus por nós, Santo Alonso de Osasco, rogai a Deus por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Santa Ambrósio, rogai a Deus por nós, rogai 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 por nós. Rogai por nós, rogai por nós São João, Diego, rogai a Deus por nós Venha da Maria de São José, rogai a Deus por nós Venha dos Mães do Trio, rogai a Deus por nós Santos e Santas de Deus, rogai a Deus por nós Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós, rogai por nós Senhor, sente nossa proteção Ouve-nos, Senhor Para que nos livreis de todo o mal Ouve-nos, Senhor Para que nos livreis da morte eterna Ouve-nos, Senhor Vos pedimos por vossa encarnação Ouve-nos, Senhor Pela vossa paixão e ascensão Ouve-nos, Senhor Pelo envio do Espírito de amor Ouve-nos, Senhor Apesar de nós sermos pecadores Ouve-nos, Senhor Para que vos digneis conduzir e proteger a nossa igreja Ouve-nos, Senhor Ouve-nos, Senhor Para que vos digneis conservar nosso santo serviço, Papa Os bispos e todo o clero Ouve-nos, Senhor Para que a vida consagrada seja fecundada em toda a igreja Ouve-nos, Senhor Para que a ordem dos freios agostinianos recoletos Caminhem concorde e unânime Ouve-nos, Senhor Para que vos digneis recompensar com teus dons o sacrifício dos pais Na entrega deste vosso Filho Ouve-nos, Senhor Para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar este vosso Filho Irmão nosso Ouve-nos, Senhor Para que concedais a virtude da perseverança este vosso Filho Irmão nosso Ouve-nos, Senhor Jesus Cristo Ouve-nos, 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 Jesus Cristo Que vos será consagrado Que o Espírito Santo Purifique e acenda nele vosso amor Por nosso Senhor Por nosso Senhor, Jesus Cristo Ouve-nos, Jesus Cristo Ouve-nos, Jesus Cristo Amém Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Eu, Frei Jesus Emanuel Mendoza Ledesma Estou disposto a servir somente a Deus Com o propósito filial De consagrar-me a Ele mais intimamente E de seguir a Cristo mais de perto Apoiado na graça do Espírito Santo E na intercessão da benaventurada Virgem Maria E de nosso Pai Santo Agostinho E perante os irmãos aqui presentes Ponho em tuas mãos Frei João Cruz Vicário Corral E por vós nas mãos de Frei Miguel Miromiró Prior geral da Ordem dos Agostinianos Recoletos Minha profissão dos conselhos evangélicos na vida comum E solenemente para toda a minha vida Prometo a Deus A quem amo sobre todas as coisas Pobreza, obediência e castidade Segundo o propósito e a regra de Santo Agostinho E as constituições de nossa Ordem E a fim de buscar com empenho a caridade perfeita Sirvendo a Deus e a igreja em comunidade de irmãos Entrego-me de todo o coração A esta família Até fazermos todos nós Uma só alma e um só coração Dirigidos para Deus Publicamente ratifico Que formais parte de nossa comunidade E ex-membro da Ordem dos Agostinianos Recoletos Para que a partir de agora Tudo tenha em comum conosco Que você possa desempenhar fielmente O ministério que a igreja o encomenda E exerce-lo em seu nome Amém O neoprofesso solene O priô e as testemunhas Vão à mesa do altar do Senhor E assinam a fórmula da profissão Após este momento Frei João dará a Frei Jesus A benção solene De consagração religiosa E as testemunhas E as testemunhas E as testemunhas Notáveis em todas as virtudes Entre as quais sobressai a filha de Sião A Santíssima Virgem Maria Em cujas entranhas Em cujas entranhas virginais Se encarnou para a salvação do mundo Jesus Cristo nosso Senhor Vós Senhor Sobre a expiração do paráclito Atraísse inumeráveis filhos No seguimento de Cristo Para que abandonadas todas as coisas Unidos pelo vínculo do amor Unam-se a vós com ânimo forte E esteja no serviço de todos os irmãos Olhei Senhor este vosso filho A quem chamaste segundo vossa providência E derramai sobre ele o Espírito Santo Para que possa cumprir fielmente com vossa ajuda O que hoje cheio de alegria prometeu Diga atentamente e siga com constância O exemplo do Divino Mestre Esplandeça nele uma castidade sem mancha Uma pobreza alegre Uma obediência generosa A vossa grade por sua humildade A vossa sirva com coração sumiço E vos ame com fervorosa caridade Seja paciente na tribulação Firme na fé Alegre na esperança Ativo no amor Sua vida edifique a igreja Promova a salvação do mundo Seja sinal preclaro dos bens celestes Senhor Pai Santo Seja para este vosso filho Apoio e guia E quando chegue ao tribunal Do vosso filho Cede Recompensa e prêmio Para que se alegre Por haver consumado A oferenda de sua vida religiosa Assim Afiançando em vosso amor Desfrutará da companhia dos santos Com quem vos louvarão eternamente Por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Abraço da paz Os freios aqui presentes Recebem freio Jesus Com o abraço da paz Como sinal de alegria fraterna E da incorporação definitiva Do freio Jesus Dentro da ordem Dos agostinianos recoletos Fizeste-nos Senhor Para vós E o nosso coração está inquieto Enquanto não descansar em vós Enquanto não descansar em vós Apresentação das oferendas Apresentação das oferendas Como o estado consagrado a Deus E aceita os votos Daqueles que professam Unindo sua oblação Ao sacrifício eucarístico Assim Juntamente com o pão e o vinho Que serão transformados No corpo e sangue do Senhor Apresentemos a Deus Pai A vida de nosso irmão Freio Jesus Recebemos o pão Pelas mãos da mãe De nosso irmão Freio Jesus Música 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 Recebemos o vinho E a água E as flores Trazidas pelas irmãs E pela sobrinha De Freio Jesus Música 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 Com muita generosidade Ofertamos ao Senhor Música Vem o Senhor Vem o Senhor Oferecer Oração Com esse vinho E esse pão Tudo que existe em meu céu Tudo que existe em meu céu Tudo que há em meu coração Vejo agora em teu altar Em teu altar Em teu altar Em teu altar Essa volta de amor De amor De amor Quero também te consagrar Toda a minha vida, Senhor E quando este pão for levantado E junto com o vinho consagrado Também as minhas mãos a te levantarei Entoarei louvores ao meu bem E quando este pão for levantado E junto com o vinho consagrado Também as minhas mãos a te levantarei Entoarei louvores ao meu bem Pelo Senhor oferecer Oferecer Este pão Este pão Tudo que existe em meu ser Tudo que há em meu coração Vejo agora em teu altar Em teu altar Essa oferta de amor De amor Quero também te consagrar Toda a minha vida, Senhor E quando este pão for levantado E junto com o vinho consagrado Também as minhas mãos a te levantarei Entoarei louvores ao meu bem O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade É o nosso dever e a salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso E Eterno Nós vos louvamos Na solenidade De nosso Pai Santo Agostinho Que traspassado Pelo amor à verdade E pela vossa palavra Viveu procurando-vos Assiduamente Para mais docemente Encontrar-vos E então Continuar com mais sabidez A procurar-vos Ele foi na verdade O bom pastor Que sempre buscou Renovar um povo fiel A imagem de vosso filho Conduzindo-o com fortaleza E suavidade Instituiu comunidades religiosas Cuja forma de viver Tendia a perfeição Da caridade De modo que todas as coisas Fossem comuns E todos E todos Tivessem Uma só alma E um só coração Dirigidos para Deus Anunciando Sem cessar A boa nova De salvação Com suas palavras E escritos Trabalhou pela unidade Da paz E pela fraternidade Da igreja Por essa razão Os anjos do céu As mulheres E os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos Juvilosos A vossa glória Cantando A uma só voz O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Pai Que em seu reino De amor Se respeita Sobre a terra O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor O Senhor é santo O Senhor é santo Na verdade Vós sois santo E digno De louvor O Deus Que amais os seres humanos E sempre os assistis No caminho da vida Na verdade É bendito o vosso Filho Presente no meio De nós Quando nos reunimos Por seu amor Como o trono A os discípulos Ele nos revela As escrituras E pate o pão Para nós O vosso Filho Permaneça entre nós Nós vos suplicamos Pai de bondade Que envieis o vosso Espírito Santo Para santificar este sonho Do pão e do vinho Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na véspera da sua paixão Durante a última ceia Ele tomou o pão Deu graças E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomando o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim É isto o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando A vossa igreja Poderoso Santificai-nos Pelo Espírito Santo E concedei Que nos tornemos Semelhantes A imagem De vosso Filho Fortalecei-nos Na unidade Em comunhão Com o nosso Papa Francisco E o nosso Bispo Dom Leonardo Com todos os Bispos Presbíteros E diáconos E todo o vosso povo O vosso Espírito Nos una Num só corpo Fazer que todos Os membros Da igreja A luz da fé Saibam reconhecer Os sinais Dos tempos E empenhem-se De verdade No serviço Do evangelho Tornai-nos abertos E disponíveis Para todos Para que possamos Partilhar as dores E as angústias As alegrias E as esperanças E andar juntos No caminho Do vosso reino Caminhamos No amor E na alegria Lembrai-vos De nossos irmãos E irmãs Que adormeceram Na paz Do vosso Cristo Dos nossos familiares E amigos De todos os falecidos Cuia fé Só vós conhecestes Acolhê-los Na luz Da vossa face E concedê-los No dia Da ressurreição A plenitude Da vida Concedê-los Ó Senhor A luz eterna Concedê-nos Os santos Vos louvaremos E glorificaremos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Amém Como família Que somos Como irmãos e irmãs Acudimos a nosso Pai Rezando Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em fração Mas livrai-nos Do mal Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes Somos nós Os convidados Para a ceia Do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Senhor O nosso Dino De quem Três Na minha morada Mas deseja Uma palavra E serei salvo Quem deseja Comulgar Pode ficar No seu lugar De pé Que os ministros Passarão Para distribuir a comunhão Acompanhemos Cantando Acompanhemos 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 Amém. Amém. E sempre nova Enquanto Senhor Estavas dentro de mim E eu fora de Ti Embora confuso Vi a beleza De as criaturas Tarde te amei Beleza infinita Tarde te amei Tarde te amei Beleza sempre antiga E sempre nova Comigo Tu estavas E eu longe de Ti Preso as criaturas Belas te amavam Querendo me reter Longe de Ti Tarde te amei Tarde te amei Beleza infinita Tarde te amei Tarde te amei Tarde te amei Beleza sempre antiga E sempre nova Tarde te amei 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 Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue em sua vida seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o dono da fé Se o princípio é o fim Em todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Dois e traiçoeiras Se a luz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noites e traiçoeiras Se a luz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor Após a dor Venha a alegria Pois Deus é amor Não te deixará sofrer Não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O seu sofrimento Oh, Ele é o dono da fé Do princípio ao fim E todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Noites e traiçoeiras Se a luz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites e traiçoeiras Se a luz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oremos Oremos Amém Amém Agora agradecimentos Do Frei Jesus Sentado Eu te amo, Senhor Tu és minha força Esse é o desejo do meu coração Quero amar por toda a minha vida Aquele que é o dono da criação E do tempo Quero amar Para toda a minha vida Aquele que se fez homem Para nos salvar Quero amar Para toda a minha vida Aquele que preparou O corpo e a alma De Nossa Senhora A benaventurada Virgem Maria E poder cantar Junto com ela O Senhor fez em mim maravilhas Grande esse o nome Agradeço eternamente O Senhor Pelo dom da vida Pelos meus pais Que aceitaram Embora com dificuldade Deixar que os sonhos de Deus Se cumpressem em mim Tenho certeza Que meu pai Desde o céu Intercede por mim E cuida dos meus passos Como ele fez Durante o tempo Que esteve comigo Agradeço a Deus Por minha mãe Aqui presente Mamã Te amo Estou seguro Que já te has ganado Nunca deixe de soprar em nós Infinitas graças, Senhor Por todas as pessoas Que tem caminhado Comigo Pelos amigos De toda a vida Pelos companheiros Que tem decidido Seguir outro caminho E pelos conhecidos Que também Têm dedicado Um aprendizado Para minha vida Estou Plenamente feliz Por ser parte Desta comunidade Paroquial De Santa Rita De casa Em uma conversa Com um Frei Falávamos Que Nós somos A comunidade Perfeita Que poderíamos Estar pior Mas também Poderíamos Estar muito melhor Oremos por isso Agradeço De todo o coração Aqueles que têm rezado Por mim E aquelas Que me têm acompanhado Neste momento Pelas redes sociais Que esta Minha consagração Como Agustiniano Recoleto Seja uma resposta Para todos Aqueles jovens Que não acreditam No amor de Deus Que não sabem Abrir o coração Gostaria que Com uma ação De grande E grande Suplica a Deus Recemos juntos A oração Pelas vocações Rezando especialmente Pela própria E também Por aqueles Que querem seguir Ao grande Mestre Jesus Todos juntos O Deus Que o Pai Que nos recortes Despertai Dos Vossos Dores De verdade A vontade De nos servir Na vida religiosa Sacerdotável E santana Vós que chamaste Os tantos discípulos Para continuar A missão De Vosso Filho Chamai também Hoje Muitos jovens Para serem Verdadeiros Anunciadores Do Evangelho Concedei a todos nós a generosidade de dizer sim Como disse Maria Pondo-nos a serviço do vosso reino Amém Muito obrigado a todos vocês também Aplausos Muito obrigado Jesus Dona Cidronia Em nome dos A Ordem dos Agostinianos Recoletos Do Padre Geral Padre Provincial E quero agradecer A sua generosidade de deixar Que seu Filho Jesus Entre a formar parte Da nossa comunidade Na nossa família Não se preocupe não A Senhora não está perdendo um filho não A Senhora está ganhando muito mais filhos Todos os Agostinianos Recoletos Então é um ganho super especial Que nós estamos assim agradecendo Quero dar assim Que a comunidade também Em agradecimento Para a mãe do Frei Jesus Dê uma salva de palmas Dê uma salva de palmas Pela sua generosidade Temos um bolo por aí Pesando 50 quilos Que nós queremos Parabenizar Para o Frei Jesus Porque hoje o dia é muito importante Queremos cantar os parabéns Pelo seu sim E também eu quero convidar A duas pessoas Que estão aniversariando Eduardo Que é ministro E também Pode vir para cá André Parabéns a você Que é saudável Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus Abençoe Neste nossos irmãos Que Maria A busca Dentro do Coração Que o Senhor Deus acompanhe Parabéns para vocês E que a presença Do Deus da vida Esteja sempre No seu coração O Senhor Esteja convosco E está no meio de nós Acompanhemos O canto De despedida Oh minha senhora E também Minha mãe Eu me ofenço Inteiramente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje E os dois Do meu coração E o coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo que sou Desejo Desejo que a voz Pertença Incomparável Mãe Mãe Hoje temos uma benção Especial Uma benção Solene Para isso Vamos Inclinar A nossa cabeça Amém O Deus Ao final O agrado Que nós queremos Compartilhar Com todos vocês A alegria Da profissão De Frei Jesus Que tenham Uma feliz noite E todos Que estão aqui Presentes De vamos fazer Uma foto Não precisamos Sair correndo Vamos fazer Uma foto Inclusive Do Frei Jesus Para que nos lembremos Assim Daqui para frente Boa noite Para todos Fizeste-nos Senhor Para vós Nosso coração Está inquieto Enquanto não Descansar em vós Senhor Enquanto não Descansar em vós Fizeste-nos Senhor Para vós Nosso coração Está inquieto Enquanto não Descansar em vós Senhor Enquanto não Descansar em vós Antes de tudo Meus dar e ser